E agora, nós estamos consertando a chegada a ter a nossa casinha. Aí vai fazer o que a gente deixa aqui, porque a gente sempre passa por aqui. Aí, a gente vai pôr o carro, a nossa banda de carro, vai dar uma abertura aqui. A gente vai pôr o carro, a gente vai pôr o carro, a gente vai pôr o carro. Aí, seu pai não quer porque? Gente, ele para o carro sempre ele. Conversa com ele, talvez ele. Tirar esse barranco daí, né, senhor? Pra ficar fácil da gente retornar o carro. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 alface não está pronta ainda, assim? é, que nem por exemplo aí eu ia colher aquela de lá pela metade lá aí depois na outra semana a gente olha essa e aqui você já colheu o coentro? e aqui você já colheu o coentro? é, já colheu o coentro que legal aí nessa semana já começa a tirar dali também que bom coentro é porque aí aproveita o mesmo canteiro o mesmo espaço para os dois aqui é tudo aqui ó, aqui é como se fosse o canteiro mãe onde faz as mudas e aqui e eles fazem as e uma cebolinha também aí vou levar a salada pronta daqui aí nós pegamos um limão aí, não sei aonde que legal que não sei aonde sabe o lugar certinho Zé Caçaba até a metragem Zé Caçaba até a metragem é o que? esse bonito esse mato ué, não é bonito? que mato é esse? que é bonito eu pensei que sabe o que era isso aqui Maricela? vou te falar o que apareceu remela de cachorro você lembra de remela de cachorro? é trem de comer gente? é, remela de cachorro dá o que? eu nunca ouvi esse nome é uma frutinha amarelinha não é Maricela? nós comíamos muito nós comíamos muito ô Ludinha, a Miser já falou que é preto é preto, você falou que é amarelo é pretinha, não é essa eu sei que chama remela de cachorro é tipo um chumbinho? é é mais ou menos é parecendo uma mormona de cachorro é, exato meu Deus do céu ali já está saindo a colheita do milho o saco que eu mostrei de longe para vocês vai estar saindo um saco de milho ali pegou vai dar carona para o saco de milho eu gostei dessa é assim, ela que falou repete aí que eu quero gravar isso se levar para a cidade, vende mas se está aqui na roça, pode apanhar pode apanhar, olha aí gente cheguei no lugar certo vou levar um monte de mamão vamos fazer cortado de mamão verde quem aí gosta? com a carninha de sol lavradinha ô Maricélia o cortadinho de mamão com a carninha de sol lavradinha não, eu não pensei eu não gosto de carne de mamão não sério? o mamão é o mamão mesmo eu gosto do mamão sem carne sabe aquela carne de sol que chega a ficar branca seca, fininha que você rasga assim que você come metade crua quando você está desfiando é essa mesmo que a gente gosta agora eu estou encabulada é com esse pé de alface olha aqui e o negócio aqui é tudo no natureba tem esse negócio de olha o tamanho do bicho é só adubo mesmo de vaca cocô de vaca você vê que maravilha que na época da chuva atola os curral glória a Deus por isso a horta dele está bonita e as vacas só ali caçando um verde mas o verde aqui é para nós é o verde amor que é para cortada agora nós vamos escolher mamão e a vaca está boa humm moça mas que trembão nós não desmontamos não do não queria convencer meu sogro a ficar hoje também não vai nada nós vamos embora mais tarde achei que ele ficou muito você viu que os machichos amadureceram tadinhos não tem valor não já veio baixo esse ali que era para que era deu é mas na cidade não vende machichos não a cidade vende é quase real a dona desse bicho humm o negro mesmo põe um bocado de machichos eles vêm aí põe mamão está maduro mo mo cortar de mamão maduro é ruim maduro mas eu já fiz dele é bem amarelo e fica ruim olha lá aquele lá ele deve estar não todo não lá em Bertinho na região que a gente mora não dá legal assim não Zuzinho eles peca tudo antes aí está bom porque esse é de graça não é vendido não 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 pega mal e ela avisou antes que é de graça não tem um buraco pega esse daqui também amor nossa minha mãe vai ficar muito contente é para levar? vou olha 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 aqui Zuzinho olha isso aqui pega ele é vamos levar ele também já está no chão já está no chão bora pegar esse tá aqui tem um que cortou caiu aqui não é de agora não mas vamos levar ele olha o moço você está doido já dá um cortado esse peguininho velho ele junta com o outro tem mais um olha o moço olha o moço olha o moço já está murcha olha ele aí está dois cortados a mão já está murcha muito lindo glória a Deus a bolsa está aberta proposta aqui essa pessoa aqui fiz a proposta se pegar um peixe um peixinho só duzentos reais pega aí Vitória pega a vara aí essa outra aí cinquenta reais se pegar um peixinho qualquer peixe tem que pegar e tirar do anzol não pode só pegar não tem que tirar tem que pegar e tirar do anzol vai ser do frigorinho ó ó ó Vitor esse aqui se pegar é vinte reais mas tem que pegar e tirar do anzol vai só pegar não ó Vinícius esse aqui é cem reais tem que pegar um peixe e tirar do anzol tem que tirar do anzol agora se não pegar tem que pagar dez pra mim todo mundo tem que pagar dez mas não é reais não dez flexões o Vinícius inclusive já pagou as dele tchau foi um dia maravilhoso de piquenique sem peixes mas com muito boi muito churrasco nessa caatinga tchau cobrinha e vai Obrigado.